Música Olá modaiada, eu sou Bruno Peixoto, Racha Cuca e esse é o Videocast com K um rolê semanal pelos vídeos de parkour realizados mundo afora eu encontrei no meu computador várias sugestões de vídeos que eu guardei nas entre safras das temporadas do Videocast com K e o primeiro play é um desses Right Off do Ben Rinderton do Reino Unido já é um vídeo um pouco rodado de novembro de 2012, mas é bem legal tirando a música que é super batida, mesmo sendo um remix o vídeo tem uma vibe super boa e um flow muito interessante bem no estilão inglês uma boa turma também tem importado esse estilo aqui no Brasil o que eu acho bem interessante o segundo play é da doutora Julie Angel ela tem produzido vários vídeos ultimamente está em uma correria frenética e vai pintar muito por aqui pelo canal mais novidades sobre isso em breve ela está produzindo uma série de vídeos sobre treinamentos na natureza o primeiro episódio conta com o Vic Verdier do Movie.net e ele apresenta alguns pontos sobre a sua metodologia eu conheci e pude treinar com o Vic em uma viagem que fiz para a Tailândia com a Julie e mais uma turma da PKG o Dan, o Stefano, o Johan, o Kia, o Blake e mais o pessoal do Farang também, que estava por lá o Jason, o Anan, o Sean foi um rolê foda, mas isso é assunto para um outro vídeo por enquanto, fiquem de olho nessa série da Julie porque o cara é bruto espero que tenha mais coisas sobre ele por aí o Play Brazuca na verdade não é uma indicação mas é uma série de vídeos produzida pelo JC, o carioca da Omnis Parkour que deu um rolê pelo Brasil fazendo um panorama do parkour em diferentes cidades com diferentes pessoas, com diferentes culturas o seu canal já tem publicado uns 8 vídeos da série e tem mais vindo por aí inscreva-se por lá para também acompanhar a turnê do JC já tem vídeos da região Nordeste Salvador, Recife, Teresina, Aracaju e por aí vai em breve vai pintar outros vídeos de outras regiões fique de olho é isso, eu fico por aqui espero que tenha gostado para assistir todos os vídeos que eu indiquei nesse episódio clique ali na playlist ou no frame abaixo para ver o episódio da semana passada com Victor Cabral curta, compartilhe e comente esse episódio inscreva-se no canal para acompanhar de perto os próximos episódios dessa série mais todos os rolês que rolam por aqui no GBTV e é isso, até semana que vem é nóis Música 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 Música